O Israel prometeu continuar a luta com o Hezbollah, contra, no Líbano, até conquistar a vitória e rejeitou um pedido de cessar fogo feito pelos Estados Unidos, pela União Europeia e outros países árabes. Bombardeios os israelenses deixaram 92 mortos nessa quinta-feira. Assunto para o nosso microfone internacional, Luca Bassani, chegando com as últimas informações. É aquela guerra que só tem um aumento de tensão, não é, Luca? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. É isso mesmo, Tiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Israel, através do premier Benjamin Netanyahu e também do chanceler do país, Israel Cades, rejeitou uma proposta de cessar fogo no Líbano, lembrando que muitos apelos foram feitos pelas potências internacionais, principalmente os Estados Unidos e a França, que acreditam que uma pausa de pelo menos 21 dias, por volta de três semanas, seria benéfica para que uma guerra generalizada no Oriente Médio não acontecesse. Inclusive o presidente Emmanuel Macron da França se encontrou com o presidente do Irã nos Estados Unidos, no contexto da Assembleia Geral das Nações Unidas, para pedir com que o grupo Hezbollah não continue recebendo tantos armamentos assim durante as últimas semanas. Mas algo que também foi negado pelos iranianos. Segundo Israel, essa é uma oportunidade única de poder se livrar de vez de qualquer tipo de ameaça ao seu território, seja na porção sul com o Hamas, seja na porção norte com o Hezbollah. E, portanto, todas essas propostas foram rejeitadas até o presente momento. E Netanyahu, que inclusive falará para a Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima sexta-feira, e tende a ser cada vez mais cobrado, não só pelos países tradicionalmente opositores da visão israelense no plano internacional, como também dos próprios aliados ocidentais, como o Reino Unido, França e Estados Unidos. A gente vê que durante as últimas três semanas, cerca de 600 pessoas morreram, entre elas duas crianças brasileiras, dois jovens, uma jovem de 16 anos e um garoto também de 15 anos, que tem tido o apoio da Embaixada Brasileira em Beirute, segundo o que foi revelado pelo Itamaraty, mas revela as diversas facetas desta guerra, que como nós trazemos aqui praticamente todos os dias, completará um ano na semana que vem, no dia 7 de outubro, e provavelmente continuará por muitos mais meses, infelizmente, por conta dessa nova frente agora aberta no norte de Israel, no sul do Líbano, com novas hostilidades trocadas entre os israelenses e o Hezbollah, agora um grupo muito mais poderoso numericamente e ibericamente falando, do que em relação ao Hamas. Nós vamos ficar aqui acompanhando e atualizando sempre a nossa audiência em relação ao número de mortos e as possíveis tratativas para a finalização desse conflito. Voltaremos a esse assunto e você aí na Europa, bom descanso para você, Luca Bassani, e a gente volta daqui a pouco com mais destaques internacionais.